Fala, galera! Hoje nós vamos lá na história ou na filosofia medieval, lá por volta do século XIII, para falar de um filósofo teólogo muito importante para a filosofia e também muito importante para a cristandade, para o fundamento da teologia da nossa atualidade cristã e também para o fundamento da teologia cristã naquela época dele. O homem que eu vou falar hoje, o nome dele é Tomás de Aquino ou conhecido no meio católico como São Tomás de Aquino. Mas antes de falar mais dele, deixa eu me apresentar aqui. Olá! Seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Quem foi Tomás de Aquino e qual era o pensamento de Tomás de Aquino? Olha só! Para a gente falar de Tomás de Aquino, a gente precisa se situar na história. Vamos se situar. Nós estamos se situando no século XIII, volta ali de 1225 a 1274, que é a época que Tomás de Aquino nasceu e a época que ele morreu. Nasceu em 1225 e morreu em 1274. Ele foi considerado santo pela Igreja Católica e dia 28 de janeiro é celebrado o seu dia santo, dia santo dele. Ele é considerado o patrono da educação e das universidades católicas. Então vamos nos situar. Ele é do século XIII, mas podemos voltar um tempo atrás. A Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano, lá por volta do século V, quando existe a queda do Império Romano. Então, da queda do Império Romano até chegar no século XIII, houve muitas guerras e o cristianismo é lutando contra muitas heresias, como o maniqueísmo, como os cátaros, como heresias dizendo que Jesus não é Deus, etc. E guerras de invasões dos bárbaros, ou melhor dizendo, dos muçulmanos. Nesse período da Idade Média, há o nascimento também da religião islâmica, lá por volta do século VII, com Maomé. Então, existe a invasão dos bárbaros invadindo as regiões que eram cristãs, como Jerusalém, a Europa. Quando foi por volta do século IX e X, houve um imperador, Carlos Magno, que ele conseguiu unificar a Europa, conseguiu ter uma estabilidade política e econômica, conseguiu pegar as obras de Aristóteles, de Platão, e trazer para o seu império, conseguiu atrair pessoas para traduzir, para falar sobre filosofia, para ensinar medicina, oratória e retórica para os súditos, para as pessoas importantes do seu império. E ele começa a invertir na cultura, começa a invertir em educação, em universidades, e começa, assim, a ser uma cultura europeia, na Idade Média ali, por volta do século IX até o século XIII, que é a era de Tomás de Aquino. Então, antes de Tomás de Aquino ser quem ele é, já estava acontecendo um meio para fecundar essa personalidade muito especial para a filosofia e para a teologia. Bem, Tomás de Aquino era de família nobre, tem uma história que ele estava estudando e estava indo para a França, se não me engano, para terminar os seus estudos de filosofia e de teologia. A mãe de Tomás de Aquino mandou capturar ele e colocou ele em um quarto e estava tentando tirar ele da sua vocação, que era de frade, que era de padre. Ele era dos dominicanos, ou a congregação dos pregadores, de São Domingos Gusmão. Ele era dessa congregação. Então, ele era um estudioso e sua mãe queria tirar ele dessa vocação. E para desvirtuar Tomás de Aquino, foi possível colocar até uma mulher no quarto de Tomás de Aquino para desvirtuar a vocação dele. E Tomás de Aquino, simplesmente, pega um tição da lareira e corre essa mulher do quarto dele e na porta do quarto dele, ele faz uma cruz. A mãe dele, vendo que não ia conseguir converter, tirar ele da conversão, da direção que ele estava indo para o cristianismo, deixou ele continuar os estudos dele para entrar ou para estar na congregação dos dominicanos. Então, ele teve as dificuldades dele para fazer o que ele fez. Então, esse período medieval aí, o período do Renascimento, Tomás de Aquino tenta acabar com aquela rivalidade entre fé e razão. Como assim? Tomás de Aquino, ele estava resolvendo um problema. Que as doutrinas dos islâmicos estavam começando a vir para o Ocidente. que era a questão do Averroísmo, ou de Averroís, um filósofo islâmico, que pregava o panpsiquismo e monopsiquismo. Ou seja, panpsiquismo, que existe uma alma universal, e monopsiquismo é que nós somos parte de uma alma universal. E para Tomás de Aquino, isso era heresia, porque nós não somos parte de uma alma universal, de Deus. Nós somos almas individuais criadas por Deus. E Tomás de Aquino começa a dialogar isso, porque se falasse que nós somos parte de Deus, então estaria indo contra a revelação das Escrituras. E Tomás de Aquino começa a escrever a obra dele, dele que é a Suma Teológica contra os Gentios, ele começa a esclarecer a doutrina cristã e começa a falar sobre os graus de inteligência, que nós, seres humanos, possuímos graus de inteligência. Pelo fato de possuir graus de inteligência, a gente consegue possuir partes da realidade, mas através da virtude, ou da humildade, que a gente vai conseguir alcançar a sabedoria. Para Tomás de Aquino, Deus existe. E como provar que Deus existe? Simplesmente, você vai entrando no estudo da causa e efeito. Eu existo, eu vi de meu pai, meu pai veio do pai dele, da mãe dele, etc. Para você não regredir ao infinito, você vai dizer que esse infinito que você está querendo chegar é Deus. Aí, se alguém disser, ah, mas e se existe algo além de Deus? Então, esse Deus que você está falando que é, é um Deus falso, porque o Deus verdadeiro é aquele que deu impulso a tudo. O que Tomás de Aquino vai dizer que é o motor imóvel, ou a causa inicial para movimentar tudo que existe. Está percebendo aqui? Tomás de Aquino, ele tenta conciliar a fé cristã com a filosofia. Então, ele traz um renascimento, de forma lógica e rigorosa, a conceitualização da fé cristã dentro das universidades daquela época. Vamos pegar aqui que ele está dialogando com outros intelectuais. Então, ele está dialogando no plano intelectual. no plano das ideias. Então, ele está dialogando até a respeito das questões dos universais. Questões dos universais é o quê? A ideia, ela existe antes do objeto existir, ou o objeto já existia antes da ideia existir? Ou seja, a gente cria a ideia, depois cria o objeto, o objeto se apresenta para a gente criar uma ideia do objeto. Então, aqui já é uma coisa bem platônica nessas questões dos universais. E é aquela questão também, até mais no moderno, que é Emmanuel Kant, que ele vai dizer sobre o conhecimento a priori. Que nossa razão alcança um conhecimento a priori, um conhecimento inato. E para Tomás de Aquino, existe o conhecimento que a própria luz natural da razão vai conseguir alcançar. Existem conhecimentos que a nossa razão vai alcançar de forma natural. E aquele conhecimento que a nossa razão não consegue alcançar de forma natural, vamos abraçar através da fé. Ou seja, para Tomás de Aquino, as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. Vamos ver uma coisa que está escrita na Suma Teológica, na página 70. Olha só. Se é verdade que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão humana, nem por isso os princípios inatos naturalmente à razão podem estar em contradição com esta verdade sobrenatural. Ou seja, é um fato que esses princípios naturalmente inatos à razão humana são absolutamente verdadeiros e são tão verdadeiros que chegam a ser impossíveis pensar que possam ser falsos. Tão pouco permitido considerar tal falso aquilo que cremos pela fé. E que Deus confirmou de maneira tão evidente, já que só o falso constitui o contrário do verdadeiro, como se conclui claramente da definição dos conceitos. É impossível que a verdade da fé seja contrária aos princípios que a razão humana conhece em virtude das suas forças naturais. Ou seja, na Idade Média, Tomás de Aquino faz uma conciliação da fé cristã com a razão natural. Ou seja, aquilo que a razão encontra tem que estar de acordo com a fé cristã. Se não está de acordo com a fé cristã, é sua razão que ainda é limitada. A fé, pela fé, você aceita aquilo que ainda sua razão não consegue alcançar. Exemplo, pela fé diz, Deus criou os céus e a terra. Sua razão não consegue alcançar, mas você aceita isso pela fé. Mas através da sua razão, se você se esforçar para pensar isso, você tem que desenvolver a sua razão até chegar nessa verdade, que Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra foram criados por um ser superior, uma entidade, um motor imóvel. Não é uma entidade antropomórfica, mas é um ser imóvel. Está pegando a visão aí? Tomás de Aquino também adota muito posturas aristotélicas, dizendo que nós seres humanos só seremos felizes se vivermos em sociedade, em uma cidade. Ou seja, Tomás de Aquino puxa a sardinha ainda para a cultura ou para a doutrina cristã, dizendo também que o poder espiritual é superior ao poder do Estado, o poder atemporal. Ou seja, o Estado deve cuidar das necessidades materiais dos seres humanos, enquanto que a Igreja deve cuidar das necessidades espirituais dos seres humanos. Quando as necessidades materiais dos seres humanos estiverem saciadas, aí a religião tem que cumprir o papel para suprir aquelas necessidades espirituais. Então, você percebe essa distinção entre Igreja e Estado ou religião e Estado? A religião sempre vai estar superior ao Estado. Em Tomás de Aquino, hoje nós sabemos que a religião não está superior ao Estado, que a religião é uma coisa à parte do Estado, ela não está ligada ao Estado. Mas Tomás de Aquino, ele dá muita base para a gente pensar até os momentos de hoje que a gente, aqui nessa existência, está sempre em processo de perfeição e de beatitude, de busca de uma perfeição ou de busca de Deus. Quando a gente cria o conceito de justiça, o conceito de justiça não é... não a gente cria, quando a gente cria, não, quando a gente tem o conceito de justiça, o conceito de justiça, ele não é algo criado por nós. A justiça existe em essência e a gente, que através dessa existência, a gente fica caminhando para essa justiça. Mas a justiça plena está em Deus. Quando a gente conseguir compreender ou pensar em Deus de forma mais clara, de forma mais lúcida, o amor, o amor existe em essência, a gente começa um grau de busca aqui para alcançar o amor. A sabedoria existe em essência, a gente começa aqui um grau de busca para alcançar o amor. Então, em Tomás de Aquino, existem graus. E existe um Deus que é imaterial, que é incognoscível, que a gente não consegue conhecer, mas como Emmanuel Kant falava na Idade Moderna, mas a gente consegue pensar, mas de forma empírica, a gente não consegue pegar em Deus, colocar Deus na experiência, mas a gente consegue desenvolver lá aquelas quatro, cinco formas de provar a existência de Deus, que é através da causa e efeito, através da lei, do argumento cosmológico, do argumento moral e etc. Então, se você está aqui, acompanhando até agora aqui, espero que esse conteúdo sobre Tomás de Aquino ajudou você um pouquinho, lhe ajudou a entender melhor este filósofo. É o que eu tinha para passar para você aqui. E é só isso só que eu tinha que passar para você. Muito obrigado. Fica com Deus.